Os outros são nota 100, mas Antônio é nota 1000 Nosso encontro é sutil, porque Fabiana veio Que pena que a cantoria que ela mostra em todo meio Uma moça tão bonita, perto de um velho tão feio Antônio diz que é feio, mas só que eu acho que é não Pois ele tem a beleza de dentro do coração É mais lindo que as violas de sua fabricação Eu digo de coração, no meu elogio adentro Por tuas rimas bonitas, cada vez mais me concentro Se eu for veio por fora, mas sou bonito por dentro Com o Antônio eu me concentro pra cantar improvisado Pois na arte do repente ele é peso pesado E eu vou ter que me esforçar para cantar do seu lar Eu digo muito obrigado, querida, neste comando Nossos versos tão fluindo, porque Deus tá ajudando E o povo que bate palma, que está nos apoiando Com este povo gostando, vou mostrar o meu cartaz Se o Antônio é competente, eu sei que ele é capaz Vou tentar fazer do jeito que Antônio toca com a paz Eu no lugar dos seus pais, você tem voz de ceder Se dissesse eu vou sair, eu perguntava pra quem Não deixava nem mosquito, vim sentar em você Eu cantando com você, vamos animar o show O barangu se alegra com os versos que fabricou Eu vou tentar ganhar os fãs que Antônio já conquistou Já que estamos no show, no gesto fenomenal O povo está escutando e no gesto de cada qual Querida, me acompanhe falando no pessoal